Opa, olá pessoal, tudo bom? Aqui que tá falando novamente é o José Fernandes aqui do canal Dicas Digital e Mídias Sociais E hoje eu queria trazer aqui pra vocês aqui, 3 recomendações, que são 3 cursos grátis Na verdade, um é um curso grátis com mais de 50 videoaulas e o outro são dois ebooks aí, muito tops, os ebooks muito tops Recomendo fortemente pra vocês O primeiro aqui seria o curso afilado 60 minutos Você vai se cadastrar aí, e vai, você vai fazer seu cadastro, né, tudo gratuitamente, você não vai pagar nem um centavo por isso aí Se você tá iniciando, muito interessante isso aqui Eu consegui fazer muita venda aplicando o método desse curso aqui quando eu iniciei Quando eu iniciei, eu não tinha condições pra comprar o curso Até tinha, mas eu não tinha aquele receio de comprar porque eu tinha medo, na verdade Mas não tinha condições pra comprar o curso aí de 500, 600 reais Um curso acessível aí eu podia comprar Mas se você tá iniciando aí E não tá com condições financeiras nesse momento De comprar um curso Recomendo fortemente esse curso aqui Que é o afiliado 60 minutos E esse curso vai tá aí na descrição do vídeo O link dele, não só dele, como mais de dois outros Onde você vai se cadastrar aí E vai acabar aí É... É... Você se cadastrou, né, vai ganhar um acesso a esse curso aí Totalmente grátis, sem nenhum custo, beleza? Esse curso aí, com certeza, ele vai falar Ele é focado sobre... É mais pra YouTube E outras coisas também E com certeza você vai gostar E vai ter muito resultado com ele, beleza? Claro, aplicando... Aplicando os métodos do curso Com certeza você vai ter resultado, beleza? Então esse seria o primeiro curso aqui Que eu recomendo pra você fortemente Você não vai pagar nenhum centavo Totalmente grátis Se cadastrou, ganhou acesso Você já vai começar a estudar aí E com certeza tem muito resultado Esse seria o primeiro curso O curso afilado de 60 minutos O segundo Já seria um ebook Ebook de negócio online rentável E com certeza Esse ebook aqui aborda várias estratégias É... Sobre construção de um negócio rentável na internet Esse curso aqui foi elaborado pelo nosso amigo Márcio Silva Um parceiraço aí de negócio de marketing digital Já há uns dois anos que eu conheço ele E com certeza é um trabalho bem feito Eu recomendo fortemente Quando você vai pagar por isso aqui Você não vai pagar nada Totalmente grátis E com certeza Você vai pegar aqui muita estratégia E vai aplicar no seu negócio Juntando a estratégia Vou afilar 60 minutos com esse Daqui com essa daqui também Com certeza o seu negócio Vai ficar muito mais escalável E com certeza Bem mais posicionado Então essa seria a segunda recomendação Que eu tenho aqui pra você É totalmente grátis Esse ebook aqui Você baixa Estudo que com certeza Se você já tem conhecimento de marketing digital Não é nada Não custa nada Tem um pouco mais Acrescentar mais ainda Conhecimento no seu negócio Beleza No seu Aí no seu histórico aí De estudo Marketing digital Então quanto mais conhecimento Melhor E a terceira opção Lembrando mais uma vez Que o link desse ebook Também Vai estar na descrição É custo zero Você não vai pagar nada Totalmente grátis Se cadastrou Pegou o ebook E só começar a estudar Beleza Esse seria a segunda recomendação Negócio online Rentável E a outra recomendação Que recomendo fortemente Pra vocês Muito top Mas muito top mesmo Isso aqui eu recomendo De olhos fechados Porque tenho ele E cara Só dica top mesmo Então se você Quer aprender sobre o YouTube Tá aqui Um material Rico em conteúdo Que vai com certeza Te ajudar muito Que é esse YouTube Position Uma coisa assim Beleza Também do nosso amigo Márcio Silva Você vai se cadastrar Você não vai ter nenhum Curso Como você pode ver aqui Não estou ganhando nada Para divulgar Custo zero E para você também O custo vai ser zero Simplesmente se cadastrou Fez seu cadastro Ganhou o ebook E graças Beleza Então espero que tenha Lembrando só para reforçar Que o link Para receber esse ebook Estão na descrição Do vídeo Vai lá Não só desse 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 aí Como vou fazer também Encontro outros aí Vou estar disponibilizando Para vocês Beleza Vou estar aqui abaixo Também deixando Outros links De outros ebooks Grátis Vou ver o que é Que eu posso fazer Para vocês aqui Então vou deixar tudo Aqui na descrição Nesse vídeo E recomendo para vocês Fortemente para vocês Que baixem esse ebook Com certeza tem conteúdo Muito riqueza Para vocês Beleza Então espero que tenha gostado Se gostou Deixe seu comentário E dá um joinha No vídeo Beleza Falou Grande abraço Tchau E até o próximo